E aí meu povo, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui já é noite, já são seis e meia da tarde, tá um chuvão. Olha aí gente, tá chovendo bastante, ó. Tão vendo? E o vídeo de hoje vai ser um vídeo em agradecimento a um recebido aqui pro canal da Neia e Roger, da cidade de Magé, Rio de Janeiro. Obrigada, beijão aí pra você. Muito obrigada pelo recebido. Eu recebi aqui com muito carinho. Vamos plantar as mudinhas, vamos plantar as sementes já. E aí eu vou gravar tudo pra vocês verem, tá bom? Obrigada, tô agradecida aqui. Vocês vão acompanhar passo a passo aqui do recebido aqui da Neia, tá bom gente? Então gente, tá aqui o cacau que ela nos mandou. Eu sempre quis e agora tô tendo o privilégio de poder plantar as mudinhas. Aqui o cacau, por causa da chuva, ele escureceu um pouquinho, mas foi um presente aqui do canal. É a nossa amiga Neia. Neia, da cidade de Magé. Muito obrigado. E o esposo, né, meu? Já estão tirando a semente pra poder já dar início no plantio. É, vamos mostrar aqui as sementes. Semente, ó. Todas as sementes, ó. Aqui a folpa do cacau. Ó, que o cacau in natura, tá? Pra quem não sabe. Só que aqui, gente, tá um período de muita chuva, né? Escureceu a casca rapidinho. Aí, mas por dentro tá bom. O Ronaldo tá tirando aqui a semente, ó. Pra depois a gente plantar, né? Tem bastante semente. Se deixar ela dentro do próprio cacau mesmo, da fruta, ela começa a nascer. Ela pode estragar, né? Ela começa a nascer, ó. Esse aqui é um oinho, ó. Já tá nascendo. Já tá? Vai plantar. Põe assim na sua mão. Esse aqui é um oinho dele. Tá vendo como é? Não todos, mas tem. Aí a gente tá tirando da casca pra secar um pouquinho e já começar o plantio. Olha, gente. Verdinho, verdinho. É uma chuvinha bem gostosa, bem leve. Olha. Tão vendo? Então, gente, hoje, o Ronaldo tá preparando aqui a terra pra fazer a plantação do cacau, né? Isso aí, gente. Vamos encher as vazinhas de terra, né? Pra pôr a semente do cacau aqui. Aí, ó. Ele vai utilizar aquelas garrafas pet, né? Descartado. Que é pra poder... Aí eu cortei elas. Fiz dois buracos no fundo pra vazar a água da chuva. A água que põe, né? E aí nós vamos plantar as mudinhas, as sementes de cacau pra poder formar as mudas, tá? Aqui do ladinho tem essa muda maravilhosa de palma, ó. Como é que tá bonita? É por causa da chuva aqui, gente. Chove todos os dias, né? E as plantas, elas ficam assim, ó. Extremamente agradecida. Ó aqui, ó. Esse pé de abóbora. Que coisa linda. De se ver. A semente já tá aqui, ó. Aqui estão as sementes de cacau, ó. A gente deixou dar uma secadinha. Aí nós vamos plantar agora. Vamos levar ali. O Ronaldo tá indo ali. Vindo aqui. A sementezinha, ó. Tá pretinha assim. Ele deixou dar uma secada. Põe duas sementes cada... Nós vamos fazer assim. Põe duas por cada... Cada vazio. Não precisa enterrar demais. Só... É a primeira vez que a gente tá plantando cacau aqui no sítio, tá, gente? Tá formando as mudas ainda. Então, nós estamos fazendo assim, ó. Vamos todas... Duas sementes por cada cantinho desse daí, ó. Pra ver se vai vingar as duas, né? Tem bastante mudas. Muitas mesmo. E é interessante que eu sempre quis provar, né? Aí eu comi o cacau. E provei, achei... Não tem muita polpa, não, gente. Mas é gostoso. Ele lembra um pouquinho o pitumba. Não sei se vocês conhecem o que é pitumba. Ele lembra um pouco. Tem bastante mudas, né, mãe? Se formar tudo... Dá pra fazer uma lavourinha já. Olha aí. Bastante. Põe duas. Trilha sonora é o galo cantando. Trilha sonora do vídeo. Se for plantar tudo isso aqui, dá bastante, né? Bastante mudas. É, a intenção é plantar tudo, né? Pôr tudo nos recipientes. Só que hoje eu tô com um pouco, meio de prece. Não vai dar pra plantar tudo. Mas amanhã eu planto. Amanhã ele termina de plantar o restante. Tem que cortar os recipientes ainda, né? Pra plantar um pouco, né? Pra aproveitar. Pra aproveitar o tempo. E aí tá plantando assim, ó. E aqui logo, logo a gente vai mostrar ele já nascendo. Já nascido. Ela também mandou uma mudinha já formadinha. Mandou. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E assim vai estar nascendo o nosso plantio de cacau. Não sei se o clima daqui vai ser bom pra eles, né, gente? Aqui. Tomara que dê tudo certo. Olha aí. Aí, aos poucos, ele vai plantar. Tá vendo? Hoje, porque ele tá apressado, não vai dar pra plantar tudo, mas... Agora, gente, acabou de plantar qualquer coisa. Pode tá chovendo ou pode não tá. E o matinho tá crescendo aqui do lado, por causa da chuva. Tem que jogar uma aguinha. Pra poder acamar a semente do séquinho. Mas depois que acamar tudo, não precisa aguar todo dia. Já chovendo. E outra. Hoje vai ficar aqui no chão, mas não pode ficar no chão. Não, né? Tem que ficar alto do chão por causa das minhocas. A minhocas vem como? A minhocas entram no saquinho e comem a raiz da planta. E onde é que matam elas? Então, amanhã, já põe elas no estaleirinho. Vou fazer um estaleirinho. Põe elas em cima. Pronto. É desse jeito aí. Agora, ele vai ficar aqui hoje pra essa água dar uma secada, né? Depois, ele vai tirar daqui. Tá vendo? E o restante da... O abacate que não tá plantando? É. E o restante da semente vai guardar pra todo dia, plantar um pouquinho. Peraí. Aqui a mudinha que a moça lá mandou pra gente, ó. Tá vendo? Já tá formadinha. As folhinhas maiores caíram. Já tá brotando a novinha. E eu achei uma gracinha, né? Estou chegando aqui ao final desse vídeo. Agradecendo o presente da Neia e do Roger da cidade de Magé, Rio de Janeiro. Muito obrigada. Adorei receber esse presente aí de vocês, tá? Que Deus dê em dobro tudo que vocês desejarem aí de bom, né? Por ser pessoas tão maravilhosas, agradecidas aqui de coração, tá bom, gente? Muito obrigada, ó. Beijo, viu, Neia? Abraço aí pra cidade de Magé. Continue ligadinho aqui no canal Vivendo na Roça do José Alexandre. Que em breve estaremos com novos vídeos bem interessantes aqui pra vocês, tá bom? Bye! Fique com Deus e até o próximo vídeo. E antes que eu esqueça, gente, assista esse conteúdo. Se você gostou, compartilha aí com um amigo ou amiga, qualquer pessoa aí que gosta da vida na roça, vida no campo, pra nos ajudar a continuar aqui postando vídeo pra vocês, tá bom? Bye!